Bom dia para vocês, espero que todos sejam bem. Vamos começar a nossa aula, a nossa aula de sempre. Que todas as atividades símplonas e assímpronas poderão ser gravadas, pode ser assinistido aos fins a que se destina a disciplina difícil de aplicar, facultando o seu aluno, seu direito não ser gravado e filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, eu proibir a utilização dessas imagens sem a expressorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não querem a aparecente gravação, eu vou me aviso para que vocês voam lá na edição. Então, jovens, como hoje é o nosso último dia de aula aqui na Arquia Escoquímica, nós já concluímos o conteúdo da matéria e a gente sempre faz conteúdo pré-abén. Então, perdoe para vocês o que é que nos aflige nesse conteúdo que nós vimos até agora. E aí, meus jogos, que vos aflige, que vos aflige neste finalzinho de Física Química A? Nada? Está tudo certo, professor, com os finalzinhos de Física Química Verde? Eu queria saber só das notas. Agora, você passou uma atividade valendo 2, vai ter outra valendo 2 até amanhã? E aí, a prova continua em quanto? A prova continua valendo 100, de 0 a 10. Lembra que a gente está fazendo uma média ponderada? Então, 50% da nota das atividades, 50% da nota da AP. Certo? Aí, as atividades valem 4, a gente pode tirar até 2. É isso? Não, Fih. Olha. Deixa eu... Eu sei que você já tivesse... Independente do valor da atividade, ele pode dar uma atividade valendo 10 pontos. Isso vai representar metade da nota e outra metade da prova. É, exatamente. Então, a composição da nota será a nota da AP mais a nota das atividades, certo? Então, a nota da AP é 50% e a nota das atividades também é 50%. Então, eu vou pegar a nota que vocês tiraram, por exemplo, vocês tiraram 10 na AP. Aí, eu vou multiplicar por 0,5, porque equivale a 50% da nota. 10 seria 5. Então, supor que a média das atividades, sei lá, ficou 8. Vou pegar essa nota e multiplicar por 0,5, porque corresponde a 50%. Então, fica o quê? É o 4. Então, 5 mais 4, solta o final. 9. Entendeu? É isso. Deu, então. Obrigada. Mas aí, gente, que eu vou usar frente na matéria especificamente. Ou vocês gostariam que eu fizesse alguma coisa relativa à matéria. E aí, gente, que eu vou usar frente na matéria especificamente. Bom, já que vocês não têm... Teram que fazer algum exercício? Sim, claro. Eu não lembro se eu passei para vocês a ser alista, mas eu já peço desculpas se eu não enviei para vocês. Mas vamos aqui... Vamos aqui fazer alguns... Então, como vai... Voltaremos aí... Alguns dias aí até a terceira feira. Então, se vocês quiserem... Vamos pegar um ala extra aí fora do calendário da nossa disciplina. A gente faz aí. A gente faz aí. A gente faz aí o mestre aí, só que os exercícios estão. Mais uma vez, eu peço desculpas para vocês, porque eu acabei esquecendo de enviar a terceira lista, mas eu enviarei assim possível. Vamos pegar aqui... Vamos pegar aqui... Vamos pegar aqui... Então, nós temos esse equilíbrio aqui... Então, nós temos aqui os Dastas, irmãs e irmãs. Temos aqui os Dastas, irmãs e irmãs e irmãs e irmãs. Vamos pegar aqui os Dastas, irmãs e 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 irmãs. e nojimolst e 2 colocado aqui o esquelo que é justamente o dado que a gente está a gente está pedindo para calcular a constante e qual a fração molar de HI no equilíbrio e aí ele pergunta bem qual vai ser a fração molar do HI quando a pressão for de 10 até 1 muito bem, então temos aqui o equilíbrio praticamente clássico desse assunto então primeiramente eu estou pedindo Kp então qual vai ser o Kp que a gente vai precisar utilizar nesse exercício então a constante de equilíbrio está associada à concentração de matéria ou à pressão parcial se for o gás dos reagentes dos produtos então nós temos pressão de HI dividida pela pressão de hidrogênio pela pressão do iodo como a gente sempre vai colocar as quantidades checométricas dentro da constante de equilíbrio então por HI a gente vai colocar ao quadrado e H2I2 com a levada a 1 fica elevado a 1 mesmo certo? mas a gente sabe também que essa é uma quantidade no equilíbrio então a gente precisa saber de fato qual vai ser a quantidade que vai estar nessa situação então a gente pode aplicar a lei de Dalton então nós vamos ter que a pressão parcial de um gás depende da sua fração molar vezes a pressão total isso aqui elevado ao quadrado dividido por fração molar do hidrogênio vezes a pressão vezes a pressão a fração molar do iodo vezes a sua pressão parcial então como nós temos aqui pressão quadrática então aqui vamos tirar aqui colocar tudo ao quadrado então nós temos XHA ao quadrado P ao quadrado então nós temos P ao quadrado P ao quadrado corta com P corta com P e aí sobra aqui Kp é igual a XHA ao quadrado dividido por X H2 vezes X de 2 então a primeira coisa que a gente percebe a constante de equilíbrio independe da pressão então independe da pressão ou seja você pode colocar a pressão que for o equilíbrio não vai ser deslocado então a gente responde aí pelo menos uma da parte da questão né qual vai ser a constante de equilíbrio quando for 10 ATM não vai ser alterada então nós vamos fazer aquela tabela de sempre que a gente sempre faz para determinar o equilíbrio então H2 mais I2 equilíbrio com 2HI e a gente faz aquela tabela a gente bota início reagiu e equilíbrio então no início nós tínhamos um mol de H2 um mol de 2 e como é o início nós formamos um produto zero reagiu vamos chamar de X ou seja vai ser o avanço da reação X aqui então lembre-se que nós estávamos falando quando a gente estava tratando de equilíbrio parte desses números de mols que reagiu vai formar produto então vai ser 2 vezes X e quando fizermos a soma na verdade aqui é menos X porque está sendo consumido então teremos o que? 1 menos X 1 menos X e 2X então o avanço da reação ele vai depender diretamente da constante aliás a constante de equilíbrio vai depender diretamente do avanço da reação e aí o que a gente vai fazer Kp vai ser igual a perdão vamos calcular a fração molar então a fração molar primeiramente vamos calcular o avanço total e o avanço total vai ser 1 menos X mais 1 menos X mais 2X vai dar 2 então vamos calcular a fração molar do hidrogênio do hidrogênio que vai ser o que? 1 menos X dividido por 2 aí a fração molar do hidrogênio do hidrogênio será igual a também 1 menos X dividido por 2 lembrando que aqui é o número de mols total quando nós temos a fração molar de 1 é o número de mols pelo número total e a fração molar molar do hidrogênio vai ser 2X sobre 2 que vai ser igual a X então como nós já sabemos como é que vai ser calculada a constante de pressão embaixo como substitua então Kp é igual a X ao quadrado dividido por 1 menos X ao quadrado dividido por 4 então a gente vai multiplicar por 4 em cima e embaixo para a gente cancelar esse 4 aqui do denominador e aí nós vamos ter 4X ao quadrado dividido por 1 menos X ao quadrado muito bem então nós temos aqui o Kp em função do avanço o que é que ele pede na questão? pede o cálculo de Kp e a fração molar de Hi muito bem então como a gente não consegue ainda com os dados da questão não só com os dados da questão e com o avanço de você calcular o Kp a gente pode calcular utilizando os dados termodinâmicos da reação e aí vocês vão ver que a gente pode aplicar algumas condições de contorno então como nós já vimos então aqui a gente precisa do cálculo de ΔG padrão da reação então a gente já viu que ΔG padrão é igual a ΔH padrão de reação menos T ΔS padrão de reação então primeiramente nós vamos fazer o que? cálculo de ΔH padrão de reação então nós já tínhamos ali a reação em questão então para que a gente consiga calcular o ΔH vai ser a obrigação da lei de Reis somatória da etopia padrão dos produtos menos a variação da etopia padrão dos reagentes e aí vamos ter produtos formados vai ser duas vezes o HI então para a etopia de formação vai dar uma questão 32,41 kJ menos duas vezes aliás uma vez uma vez a reação da etopia de formação de H2 que é 5,88 mais uma vez a etopia de ouro 69,75 então vamos ter menos 2,2846 menos 69,65 menos 5,88 75,63 então nós já calculamos o valor de ΔH Então, fica menos 10,81 kg de ouro por não. Então, nós temos aqui uma reação esotérica. Então, vamos aqui calcular... Espera aí. Então, vamos calcular o cálculo da entropia padrão. Então, nós temos que o cálculo da variação de entropia padrão vai ser a somatória da entropia dos produtos menos a somatória da entropia dos reagentes. Então, qual vai ser a entropia dos produtos? Vou pegar aqui, vou dar a sua inversão. Então, 2 vezes 21,63 menos 145,64, que é do hidrogênio, com 279,94, que é do iodo. Então, nós temos 221,63 vezes 2, 443,96 menos... 279,94, mais 145,64, 425,58. Então, vamos ter a entropia positiva de 17,58, que é do iodo, que é do iodo. Finalmente, vamos calcular ΔG. Então, ΔG padrão de reação vai ser igual a quem? A entropia de formação, 10,81, vamos colocar em diodos por mol, vezes a terceira. Menos 17,68 vezes 500 K, porque a gente precisa ter ΔS. Então, vai dar aqui 500. E aí, agora a gente vai ver se a ΔG é positiva ou negativa. A gente vai ter uma ideia de como que a constante de equilíbrio vai se comportar. Então, nós temos 10,81, aliás, menos 10,81 elevado à terceira, menos 17,68 vezes 500. Então, vai ser um valor de ΔG de menos 1,96, 2,10⁴ de ouro por mol. Ou seja, menos 19,6 kg de ouro por mol. Então, a gente já viu que esse equilíbrio ocorre no sentido de formação do iodeto de hidrogênio. Vamos só conferir aqui se a conta está certa. 10,59, menos 10,81 elevado à terceira, menos 19,6 kg de ouro por mol. E aí, quando vamos fazer o cálculo da constante de equilíbrio, ΔG padrão de reação é igual a menos RTLN de Kp. Então, nós já vimos que, para calcular a constante de equilíbrio, basta que a gente faça a operação inversa. Logarítmico, que é a exponenciação. Então, vamos ter aqui Kp é igual a número de oida elevado a menos ΔG padrão de reação por RT. Então, como é que a gente faz isso? Kp é igual a E elevado a menos menos 19,6 vezes 10 à terceira, dividido por 8,31, que é a constante inversal dos gases, vezes a temperatura de 500 K. Então, vamos lá fazer esse cálculo. 19,6 elevado a 3³, dividido por 8,31, dividido por 500. Então, vamos calcular a exponencial. Então, vai dar um valor de 1,12 vezes 10 ao quadrado. Então, esse é o valor de Kp. Agora, a gente já pode fazer algumas aproximações lá na constante de equilíbrio. Então, vamos aqui, vamos para a quinta parte, que é o quê? Kp igual a 4x ao quadrado por 1 menos x ao quadrado igual a 1,12 vezes 10 ao quadrado. Então, vai dar aqui uma, para vocês acharem o valor do avanço da reação, vocês precisam fazer uma equação quadrática. Então, 4x ao quadrado vai ser igual a 1,12 vezes 10 ao quadrado menos 1,12x ao quadrado. Então, separando aqui as variáveis, 4x ao quadrado mais 1,12x ao quadrado igual a 1,12 vezes 10 ao quadrado. Está falando alguma coisa? Então, 1,12 vezes 10 ao quadrado igual a 1,12 vezes 10 ao quadrado. x ao quadrado, x ao quadrado igual a 1,12 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado. x ao quadrado é igual a 1,12 dividido por 5,12. Então, como a gente calcula a raiz quadrada, a raiz quadrada, na verdade, é um cálculo de modo. Então, como nós estamos tratando de fração molar, que é a quantidade de matéria, então, a gente vai desprezar a raiz negativa. Então, quando a gente calcula a raiz de 0,22, aliás, a gente vai achar x igual a 0,47. Então, essa vai ser a fração, na verdade, o avanço da reação. E na questão, a gente está pedindo também a fração molar de HI presente aqui em Tiskel em UATN. Então, como a gente já viu que a fração molar depende, como a fração molar do IOT está aqui, 1 menos x dividido por 2, está abaixo do que a gente substitua o valor. Então, a fração molar de HI, nós já achamos o valor do avanço. Então, lembrando que o avanço da reação. Então, nós temos xHI igual a 1 menos x sobre 2. Então, vai ser 1 menos 0,47 dividido por 3. E aí, você vai fazer essa conta. Então, 1 menos 0,47 dividido por 2, 0,265. A fração molar de HI a 10 atm permaneceria a mesma, porque a constante de equilíbrio, ela independe da pressão. Então, de 1 a 10 atm, a pressão permaneceria a mesma. O que vai influenciar na constante de equilíbrio é justamente a fração molar e, consequentemente, o avanço da reação. Certo? Então, vamos tudo bem até aqui, gente? Vamos pegar mais um. Como vocês podem perceber, na parte de equilíbrio 5, você mantém o algoritmo de resolução de exercícios é o mesmo. Professor, você pode fazer algum exercício sobre as propriedades coligativas? Sim, sim. Faremos. Beleza. Aliás, a gente... Alguma dessa lista aqui, a gente colocou lá na aula. Não tem problema que a gente vai ver de novo. Pronto. Aqui é a questão 23. Então, a questão é a seguinte. Sendo o ponto de ebulição de um líquido dependente da pressão, Kb é função da pressão. Certo? Ou seja, constante e agulha ossórica. Calcule Kb para a água de 750 T e 740 T de pressão, sabendo que ΔH de vaporização é igual a 40,8 kg de ouro por mol e a constante dentro do intervalo de pressão. Então, o que é que isso quer dizer aqui? Então, como a constante ebulioscópica é igual a R, T de ebulição ao quadrado sobre ΔH padrão de vaporização, se não me engano... Está faltando a massa molecular, é isso aqui. Então, vai ver o que é que isso quer dizer. Deixa eu abrir... Sem espaço. Então, quando a gente trata da constante hidroscópica ou hidroscópica, ela sempre tem uma dependência da temperatura. Como vocês podem perceber, nós temos três constantes aqui. Então, nós temos a massa molecular, nós temos a constante inversal dos gases, a entalpia padrão de vaporização, que é uma constante, e a temperatura de ebulição propriamente dita. Então, como ele está pedindo o cálculo de Kb da água entre duas pressões, então nós temos aqui P1 igual a 750 T e P2 igual a 740 T. O que a gente vai imaginar aqui? Então, para cada pressão, nós temos uma temperatura de ebulição diferente. Por quê? Nós já vimos, quando nós estudamos equilíbrio de fases, nós vimos que pressão e temperatura pode influenciar sobre o equilíbrio das regiões sólido do leito, do leito do vapor ou sólido do vapor. As linhas que dividem entre as regiões, a gente viu que se trata de fato equilíbrio entre essas fases. Quando a gente está variando a pressão, a gente, consequentemente, varia a temperatura. Então, quando a gente faz a variação de pressão, a gente utiliza exatamente, a gente utiliza exatamente aquela equação de Van't Hoff integrada. Então, a linha N de P2 sobre P1 é igual a menos dh padrão sobre R, 1 sobre T2, menos 1 sobre T1. Então, na verdade, agora pensando bem, a constante ebulioscópica e ebulioscópica dependem diretamente da pressão, mas dependem mais da temperatura. Então, na verdade, a dependência da pressão sobre K, sobre as constantes e ebulioscópicas e ebulioscópicas são, de fato, indiretas. A gente pode fazer o seguinte, aqui claramente nós temos um problema de duas equações, de duas variáveis, porque nós temos sempre a nossa referência, que é o que? 760 T, que é o que? Temperatura de ebulição da água. 100 KC ou 373 K. Poderíamos fazer a questão só com esses dados? Poderíamos, mas a gente poderia ter aí um problema, um problema bem chato de como que a gente encontrar a temperatura de ebulição nessa região aí. Então, a ideia aqui seria vamos calcular as temperaturas de ebulição para 750 e para 740 e depois a gente calcula a constante ebulioscópica. Então, a primeira coisa a fazer é vamos colocar Ln. Vamos fazer, antes de escrever a equação, vamos colocar aqui a sequência. Então, é cálculo de temperatura de ebulição. Então, vamos sempre utilizar a nossa referência como sendo uma Tm, 760 T e 373 K da temperatura de ebulição. Então, Ln de 760 por 750, que eu estou pegando esse primeiro par aqui, então, aqui é 1, vai ser igual a menos delta H² sobre L, 1 sobre temperatura de ebulição a 760, 373 menos 1 sobre Tm, que é o que a gente está procurando. O cabo de Tm2, vai ter o mesmo passo assim, Ln de 760 dividido por 740 é igual a menos delta H padrão por L1 sobre 373 menos 1 sobre temperatura de ebulição a 760. Então, ele já garantiu na questão que a entalpeia de vaporização não muda com a pressão, então, a gente pode ficar despreocupado. Aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos ver aqui o que é que dá. Vamos subtrair. Deixa eu marcar aqui também. 1 E aqui 2 Deixa eu ir. 3 Vamos subtrair. Vamos subtrair. 2 de 1 E aí, o que é que vai acontecer? Então, quem é 2? Ln de 760, 740, menos Ln de 760, 750, é igual a menos delta H padrão sobre L1 sobre 3, 730, menos 1 sobre o quântaro de ebulição a 2, mais, porque nós temos o menos ali no lugar da expressão, delta H padrão sobre L1 sobre 373, menos 1 sobre T aqui. Então, nós temos aqui um sistema de equações. Vamos resolver. Então, Ln. Então, aqui nós temos a subtração, 760 por 740, vai dividir um pelo outro, então vai ficar, vamos fazer passo a passo, 760 por 740, dividido por 760 por 750, igual. Então, esse termo, com a temperatura de ebulição da água a 100 graus Celsius, vai embora, porque ela está igual aqui e está igual ali. E aí, a gente vai cortar o C com esse, eu vou embora com esse, e aí sobra quem? Menos, delta H padrão sobre LTF2, mais, delta H padrão sobre LTF2. Então, vamos aqui arrumar os logaritmos, Ln de 760 por 740, vezes, aqui, repete o revés, multiplicou o revés na segunda, 750 por 760 por 760, então, isso aqui vai, com esse, igual a, menos, delta H padrão por L, vezes, 1 sobre o temperatura de ebulição, de 2, menos, menos, 1 sobre o temperatura de ebulição, de 1. Então, fica o quê? Ln de 75 sobre 74, igual. Vamos pensar. Vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. uma coisa que é possível fazer, pelo menos históricamente, é pegar o valor de Kb, isolar, e tirar a raiz quadrada. Então, ficaria Kb vezes delta H padrão de vaporização, dividido por ml, dividido por ml, com isso aí. Então, isso aqui é levado a ver. Então, ainda assim, nós teríamos a dependência da pressão. Então, aqui está a ver se vai dar 20 minutos, 75, y, 7, 4, 1, 0,3, 1, 2, 1, 0,34. Então, olha, eu imaginava que essa questão fosse tão longa, mas, 1,34, depois desse dado, 2, igual a, menos delta H padrão, por L, 1, sobre temperatura de vaporização, 2, menos, 1, sobre temperatura de vaporização. Professor, foi você que escreveu esse exercício? não, eu peguei do, acho que foi do Castro, né? Você costuma escrever? Sim, sim. Bacana. É, inclusive, eu tenho alguns, eu tenho uns projetos futuros de escrever livro, né? Porque, acho legal. Inclusive, um livro de Fiscoquim, mas, tem uma falta muito grande de livros, assim, desenvolvidos por brasileiros, sim. Aham, a gente tem que resolver isso? Não, com certeza. Mas não é tão fácil também, né? Pois é, esse é um projeto de vida, né? Que eu assumi, desde quando eu estava na graduação, né? Inclusive, já consegui, pelo menos um pedacinho, conseguir publicar um capítulo de livro, né? Sobre eletroagulação, né? Que tem a ver com o que eu pesquiso. E também tem a ver com isso aqui, que a gente está vendo, na Fiscoquim, né? Mas, se der projeto, me chama. Boa. Me chama também. Se tiver bolsa, eu quero. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, gente, eu acho que aqui deve estar... tem alguma coisa aqui que eu estou esquecendo, a questão está incompleta, porque não era para ser tão longo assim. bom, não vamos aqui ficar todo mundo aqui em silêncio e suspenso, mas, vamos pegar aqui algum exercício que seja, de fato, resolvido. eu prometo que eu passo a resolução para vocês quando eu detectar o erro, tá? Então, vamos deixar isso aqui para lá, por enquanto. vamos parar, vamos parar. Vamos aqui pegar alguma coisa... vamos pegar aqui... vamos pegar aqui a questão 9, né? questão 9, né? Então, a questão 9 já é a questão mais termogênica clássica. Então, vamos ter, ó, calcule o valor de delta G de uma expansão isotérmica de um gás, ideal a 300 K, então nós temos T igual a 300 K, partindo de 500 K para 200 K. Então, nós temos P1 igual a 500 K igual a 500 K igual a 500 K, partindo de 5 K igual a 5 vezes 10⁶. da Pascal. Então, a gente viu que DG é igual a menos S DT mais VDP. Ou seja, a energia de Gibbs depende da temperatura e da pressão. Então, quando nós estamos em um processo isotérmico e nós estamos variando a pressão, a temperatura é constante. Então, isso aqui é zero. Então, DG é igual a simplesmente VDP. Então, como se trata de um gás ideal, como se trata de um gás ideal, quem é V? É igual a NRT dividido por P. Então, DG igual a NRT que multiplica DP sobre P. Agora, a gente faz a integração dessa equação, aliás, DP não, que é DG. DG. Então, quando a gente faz a integração dessa equação, o ΔTG vai ser igual a NRT LN de P2 sobre P1. Então, embaixo a gente substitua aqui os dados na questão. Então, nós temos 1 mol de gás, então, 1 vezes o valor de R, 8,31 vezes LN de P2 sobre P1. Então, com a pressão final, 2 vezes 10 à quinta, pressão inicial, 5 vezes 10 à sexta. Então, a gente já vê que a razão dos logaritmos vai ser menor do que 1. Então, vai ser 2 por 50. Então, a gente vai ter o cibit. Então, 2 elevado a 5 dividido por 5 elevado a 6. 0,04, que é a linha dessa resposta. menos 3,21 vezes 8,31 vezes 1, que vai dar menos 26,75 de ouro por mol. Então, nós temos aqui um processo espontâneo. Então, nós temos aqui uma expansão isotérrica. Então, a expansão isotérrica, quando o teóide via data G, tem aí a expansão de DG. Então, vamos pegar aqui mais um exercício. Vamos pegar aqui esse aqui do bromo. Questão 14. Então, o vapor de pressão do bromo. Então, pressão de vapor. O vapor de pressão do bromo líquido a 9,3 graus Celsius é 100 tol. Se o calor de vaporização é 30,9 kT por mol, calcule o ponto de ebulição do bromo. Então, o bromo líquido, ele, apesar de ser líquido, ele tem uma pressão de vapor muito baixa, ele se evapora muito rapidamente. Então, nós vamos aqui calcular qual vai ser o ponto de ebulição do bromo. de 9,3 graus Celsius. Então, vamos somar com 273. Então, 273 mais 9,3 vai dar 282,3 kT a uma pressão de vapor de 100 tol. p igual a 5 tol. E aí, a gente usa a equação de Clausius-Clau-Pirão integral. ln de p2 sobre p1 é igual a menos delta h quadrão sobre r 1 sobre t2 menos 1 sobre a temperatura de ebulição que a gente está procurando. Então, ln que é p2 p2 é vou converter aqui 1 sobre temperatura de ebulição e aqui p1. Então, quem é p2? 760 dividido por p1 que é 100 igual a menos 30,9 vezes 10 a terceira dividido por 8,31 vezes só um instantinho que a gente só responder no quilo de chefinho então, é onde é que nós estamos? Temperatura de ebulição do brevete aqui, né? É o que a gente está procurando Tf menos 1 sobre a temperatura 1 que é 282,3 Então, nós temos vamos aqui fazer as contas 760% do logaritmo que dá 7,6 então, ln de 7,6 2,03 é igual a 30,9 elevado a terceira dividido por 8,31 menos 3,72 vezes 10 a menos 3 ou, perdão 10 a terceira que multiplica 1 sobre a temperatura de ebulição menos 282,3 inverso 3,54 menos 10 a menos 3 então, fica 2,03 igual a que é só o algebraismo vezes 10 a terceira dividido por temperatura de ebulição mais 3,54 vezes 3,53 elevado a terceira 13,2 então fica 3,72 vezes 10 a terceira Tf igual a 13,2 menos 12,03 11,17 e aí a gente tem que temperatura temperatura de ebulição vai ser 3,72 vezes 10 a terceira dividido por 11,17 então 3,72 vai ser dividido por 37 a gente chega aí na temperatura de ebulição do plano líquido que é 333,04 K certo? então nós fizemos essa conta para que a gente possa fazer a correspondência da pressão com a temperatura então todas as vezes que fizeram esse tipo de exercício fiquem atentos porque a posição da pressão e temperatura vem-se diretamente na resposta então cuidado para não inverterem os pontos tá? vamos aqui para mais uma questão de que eu acho mais realizado do que a gente está tentando fazer que é a questão 20 então a entalpia padrão de fusão do ácido acético é igual a 11,72 quilo de ouro por mol então quilo de ouro por mol então o seu ponto de fusão ou seja temperatura de fusão é igual a 16,61 graus Celsius então ele está perguntando qual vai ser o calor qual vai ser a constante quiloscópica dele nós já vimos que a constante quiloscópica é igual a massa molar da substância constante mensal dos gases vezes a temperatura de fusão ao quadrado dividido pela entalpia padrão de fusão então acho que a gente substitui os valores aqui dentro então é o ácido acético ele é H3C COOH então nós temos 4 hidrogênios 4 vezes 1 mais 2 carbonos 2 vezes 12 mais 2 oxigênios 2 vezes 16 acho que isso vai dar 60 então 24 mais 4 28 mais 32 60 exatamente então vai dar 60 gramas por mol então substituindo aqui dentro vamos ter 60 gramas por mol vezes 8,31 que é a constante que é a salva dos gases de ouro mol Kelvin vezes a temperatura de fusão 16,61 a gente vai converter para a queda 273 por 15 289 76 ao quadrado dividido por 11,72 vezes 10 à terceira de ouro por mol então agora ao quadrado vezes 8,31 vezes 60 dividido por 11,72 elevado à terceira então nós temos aqui a constante crioscópica é igual a 3,57 vezes 10 à terceira e as unidades então nós temos vamos colocar mol por litro Joule mol Kelvin sobra quem? 3,57 vezes 10 e como a gente utiliza molalidade a gente bota o que? que é a constante crioscópica igual a 3,57 vezes 10 à terceira é quilo então fica o que? 3,57 quilogramas Kelvin por mol portanto é assim que a gente calcula a constante crioscópica certo? vamos fazer mais um mais um de coligativos questão 18 qual vai ser a massa de sacarose? então sacarose é C6 H12 aliás C2 H22 O11 C12 H22 O11 que deve ser dissolvida em 20 gramas de água 90 gramas de água para produzir uma solução cuja umidade relativa seja 80% então considera a solução de água então o que é a o que é a umidade relativa a umidade relativa que a gente está tratando nós vimos pela lei de Raul que a variação da diminuição de pressão em função da pressão do solvente depende da quantidade de soluto e se vocês perceberem esse valor pode ser um valor percentual se a gente multiplicar por 100 então a gente vê nas notícias principalmente aqui na cidade às vezes está um dia muito seco e a gente começa a sentir o nosso canal de ardeno eu principalmente que sou alérgico sofro demais com isso então o ar começa a ficar mais seco então fica menos úmido aí começam a surgir os problemas respiratórios típicos dessa situação então você começa a ter começa a ter coriza você começa a ter ardece na nariz você começa a espirrar você começa a ter dificuldades de respirar porque o ar fica muito quente e como é que se mede a umidade relativa do ar utilizando justamente a lei de Raul com muito mais precisão do que a gente imagina então mede-se a pressão atmosférica sabe-se qual é a composição de água da colônia de ar na cidade aí vai medindo a variação de pressão em função do tempo e aí você consegue fazer uma edição da temperatura perdão a variação da pressão de vapor do ar então quando nós estamos falando de umidade relativa nós estamos dizendo que nós queremos que a variação a variação da pressão pela lei de Raul seja de 0,8 então nós precisamos de fato que tenhamos uma fração molar de 0,8 do soluto então vejam só a primeira coisa a fazer é determinar qual vai ser a massa com o número de mols relativo a essa massa de sacarose então vamos calcular a massa molar da sacarose então nós temos 12 vezes carbono 12 vezes 12 22 vezes 1 do hidrogênio mais 11 vezes 12 do oxigênio então 144 12 vezes 12 mais 22 mais 132 porque é 11 vezes 12 não é só com filipo só para evitar a fadiga então 144 mais 132 mais 22 vai dar 298 gramas por mol então já calculamos a massa molar de sacarose agora vamos calcular o número de mols da água então nós temos 90 gramas dividido pela sua massa molar que é 18 gramas por mol então 90 por 18 vai dar 5 então nós temos 5 mols aí vamos calcular a fração molar o número de mols total que é o que? o número de mols da água mais o número de mols da sacarose então quanto é o número de mols de água 5 mais o número de mols de sacarose é que eu estou procurando vamos chamar de emissac então 1 e como na lei de Raul tudo está relacionado à fração molar então nós temos o que? é o número de mols melhor dizendo a fração a fração molar da água vai ser o seu número de mols que é o que? 5 dividido por o número total 5 mais o número de mols de sacarose e a fração molar da sacarose vai ser a massa de sacarose dividida por 5,N que é o número de sac então nós temos nos mols de sacarose mas aí vocês podem perguntar qual vai ser a fração molar então de sacarose é justamente o valor 0,8 porque como nós já vimos na lei de Raul a variação da pressão de vapor solvente depende da concentração do soluto então a gente já sabe que esse valor vai dar 0,8 e aí o que acontece mais então nós já temos aqui qual vai ser o número de mols sacarose então será o que? professor oi por que que está x2 ali em cima? ah não é só é só a expressão da lei de Raul mesmo ah tá mas aqui foi considerado que aí a gente bota aqui sac certo? ah tá certo valeu então ó o número de calcão de mols sacarose vai ser 5 vezes 0,8 4 mais 0,8 em sac então é 1 menos 0,8 vai dar 0,2 em mols de sacarose sacarose igual a 4 então sac igual a 4 sobre 0,2 então vai dar um valor de 20 porque nós vamos explicar por 10 assim embaixo então 40 por 2 vai dar 20 bom então nós já temos aqui o número de mols da sacarose e a gente consegue achar portanto qual vai ser a massa de sacarose então 4 o que é o número de mols a massa da substância para a sua massa molecular então a massa é o produto do número de mols vezes a massa molecular da sacarose então 20 vezes 298 vai dar o número gigante 298 vezes 20 vai dar 5,96 ou 10 terceira gramas então praticamente a gente vai ter a água misturada no açúcar deixa eu ver se eu fiz alguma coisa arrumada aqui percebe que não faz sentido a gente colocar esse nó de açúcar para praticamente uma coisinha de nada uma coisinha de nada de água não pode ser que eu esteja sabe o que talvez eu esteja abirobado aqui estava na verdade estou abirobado porque na verdade a lei de Raul considera não que a gente sempre confunde isso aí é uma coisa que vinha desde a graduação eu sempre confundia de quem era esse de fato esse x2 se era do soluto ou do solvente mas em se tratando de uma solução ideal como a gente tem o foco sempre no solvente então na verdade esse x2 tem a ver com a fração borna de água porque se a unidade relativa é quase acima de 80% então não é porque tem sacarose mais sacarose do que água então não tem lógica nenhuma a gente afirmar isso então na verdade a gente errou aqui porque vai ter mais água do que solvente porque afinal de contas é mais água do que soluto porque afinal de contas é uma solução ideal então isso aqui é igual a 0,8 certo? alguém me perguntou aí está aí a resposta então vai ser 5 igual a 4 mais N sac 8 vezes 5 40 divido por 10 aqui quando dá vida então vamos ter N da sacarose vai ser o mol aí então como é o mol de sacarose então vamos aqui de novo o mol de mol é massa pela massa molecular então a massa é o produto entre o mol de mol e a massa pela substância então é 1 vezes 298 igual a 298 gramas ainda assim é uma quantidade gigante mas essa quantidade gigante pode ser pode ser até mesmo explicado por conta da alta solubilidade do da alta solubilidade da sacarose em água que é uma solubilidade gigante então é bem provável que que esse valor aí seja realmente razoável em estar dando sacarose certo bom jovens então em termos de exercício não vai passar muito disso certo não há muita diferença mas eu é quando a gente tem a parte de providências coligativas geralmente é um conteúdo que é bem menos que é bem menos na parte termodinâmica bem menos complexo do que aquela parte que a gente estava vendo até agora então não tem muito que não fazer porque é sempre o mesmo script é sempre o mesmo algoritmo certo tudo bem gente tranquilo até aqui tranquilo professor tudo certo beleza bom crianças então 15 para medir vamos aqui interrompendo a gravação a gravação a gravação vamos lá